Com o aumento no número de notificações de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 em Tubarão, o Centro de Operações de Emergências Municipais em Saúde precisou mudar o atendimento. O monitoramento realizado a partir de agora será destinado apenas aos pacientes confirmados com o novo coronavírus. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, mesmo com uma equipe preparada e com muitos funcionários, era difícil conseguir monitorar de forma individual a todos. Nesta quarta-feira, o grupo chegou a assistir 1.550 pessoas. O Centro de Operações vai continuar realizando contatos para agendamento de exames PCR dos pacientes suspeitos e contatos diretos de positivos entre o terceiro ao quinto dia dos sintomas.